Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do preço do McAllister, meu amigo, que barganha, vamos falar de Rafinha no Bayern, vamos falar do Gavi, o pessoal falava assim, BC e o United vai contratar o Gavi, BC e o Chelsea vai contratar o Gavi, aí eu falei, vamos deixar de ilusão, rapaziada, o Gavi não vai pra lugar nenhum, mas já a gente fala sobre isso, Like, se inscreve no canal, dá aquela força e quem quiser fortalecer se torna membro do canal, cara, olha isso aqui que imoral, o Liverpool contratou o McAllister, né, obviamente falta fazer os exames médicos, né, aquela velha papelada, ó, o valor muito provavelmente nunca vai ser revelado, undisclosed, sabe, pô, vou falar pra vocês aqui bem baixinho, ó, sabe por que não vai ser revelado, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não é bom falar, entendeu? Porque não é bom falar, sabe por que não é bom falar? Porque é ruim, porque quando a venda é boa, passa, né, o Brighton vendeu por 70 milhões de libras, quando o valor é ruim, geralmente eles dão um jeito de não falar, mas fala, ó, que é na região de 45 milhões de libras, o Mike McGrath, que é um cara que eu conheço, que eu confio muito, fala, subindo um pouco de 40 milhões de libras. Por que vocês acham que o Brighton liberou o McAllister pra fazer os exames médicos? Porque o Liverpool vai pagar, já tem uma cláusula no contrato dele, olha que moral, e o torcedor do Liverpool, né, o torcedor que nem gato, comendo e meando, outro torcedor pra reclamar o do Liverpool, ave maria. Mano, vocês contrataram o McAllister, um dos melhores meio-campistas da Inglaterra, e na última temporada na Inglaterra, por 45 milhões de libras. Meus amigos, aí o FSG, mais o Klopp, meus amigos, se for, eu sou torcedor do Liverpool, nesse preço aqui, pá, tava soltando rojão, meu amigo, cê tá louco, cara, olha que preço imoral, rau, 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 rau. Vamos, digamos que o Liverpool tem 150 milhões de libras pra gastar, contratei um meio-campo, por foda, por 40, ainda tenho umas 110 pra triturar. Muito provavelmente vai vir dois meio-campistas e mais um zagueiro. Olha que legal. Meu amigo, nesse preço aqui, cara, de verdade, até me surpreendeu muito, porque, é, olha aí, fala, ó, Olha, ó, ó, menos de 45 milhões de libras, é louco, ó, caraca, mano, olha, oh my God, mano, esses caras tão nem acreditando, os inglesinhos lá, os inglesinhos. Os caras tão nem acreditando. Cara, mandado, de graça, isso aqui é de graça pra mim, velho. Ah, BC, o Liverpool pagou quanto pelo McAllister? De graça, meu amigo, foi de graça. 0800. Saiam uns rumores aí que o Liverpool tá atrás do Cosco, aí quer pro frente o Han, Manu, Manu Coney, Lávia. Meus amigos, é como eu sempre falo, o pessoal sabe que o Liverpool tá atrás de reforço do meio-campo. Então vai soltar especulação a torto que é a direito. Quando sair proposta, algo concreto, das fontes fodas, aí eu faço vídeo. Ó, Thomas Tuchel é um grande fã do Rafinha. Verdade, ele queria muito no Chelsea, janela passada. Por enquanto, o brasileiro não é um alvo confirmado do Bayern, mas é um pra ficar de olho nas próximas semanas, né? Ah, tã-tã-tã, ó, incerteza que vai acontecer com o elenco do Bayern. Obviamente, pra esse movimento de mercado acontecer, ó, se você falar assim, o Rafinha quer sair, não. Eu não acho o Rafinha quer sair. Ele gosta muito de Barcelona, ele forçou muito pra ir pro Barcelona. Eu achei que o final de temporada dele foi bom, foi ok, ele começou mal, mas depois foi melhorando. Terminou, eu acho que um dos maiores contribu... Que fizeram mais contribuições pra gol foi o Rafinha. É o ponta pela direita. O Tuchel gosta muito dele, muito, muito, muito mesmo. Os planos do Tuchel era Stanley pela esquerda, Havertz no meio e Rafinha pela direita, quando ele tava no Chelsea. Esse era o plano do Tuchel na época, né? Então, não deu certo, o Rafinha preferiu ir pro Barcelona. Agora, Mané tem que ser vendido. Entendeu? E tipo, e cara... Hoje a ponta direita do Bayern não é problema, o Coman ainda joga muita bola, cara. De verdade. Entendeu? Não entendi. Porque, tipo, mano, Rafinha é aquela coisa. ABC, jogar pela esquerda, esquece. Ele falou, e mano, o Rafinha falou assim pro Chave. É pra me jogar na esquerda? Me bota no banco. Foi esse nível. Pra direita tem o Coman, mano. O Coman ali eu acho intocável, velho. No Bayern, entendeu? Eu acho intocável. Eu acho isso aqui sem... Hoje em dia, sem perna e cabeça. A não ser... Vamos vender o Coman. Aí... Aí faz mais sentido. Mas, por exemplo, não vejo o Barcelona liberando ele por menos de, digamos que, 65, 70 milhões de euros. Quer queira, quer não? 26 anos, eu acho, Rafinha. Não vejo o Bayern deitando 65, 70 milhões de euros no ponta com 26 anos. Não vejo esse perfil. Eu acho que isso aqui, cara... Agora, se o Bayern realmente for atrás do Rafinha, meu amigo, o Tuchel já tá com a luva. A manopla do infinito. Porque ele tem todo o poder no Bayern. Cara, literalmente, o Tuchel has the power. Tem o poder. Porque ir atrás do Rafinha é muita cara do Tuchel. Muito, 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 muito mesmo. Entendeu? Não sei se também se é o Plettenberg juntando um mais um. Ah, o Tuchel gosta do Rafinha. Vou fazer uma especulação pra ganhar uns cliques. Eu não duvido de nada, my friends. Eu não duvido de nada. Ó, e o Gavi, oficialmente registrado pela La Liga. Nunca esteve em dúvida no Barcelona e do jogador... Do lado do jogador. Apesar de algumas conexões com o clube de Premier League. Né? Novo acordo válido até 2026. Um bilhão. O que quiser o Gavi é só pagar aí, ó. Agora, ó, um bilhãozinho aí, ó. Um bilhão. É barato. Nada. Zero. De graça, né, meus amigos? De graça, né? De graça. Cara, o pessoal ficava... Bc, o Gavi vai sair de graça. Aí eu, mano... Vocês gostam da ilusão, né, mano? Vocês gostam da ilusão. Mas, enfim. Barcelona, agradeça muito ao Alba, né? A aposentadoria do Alba aí. Né? As vendias que foi o Trincão e tal. Muito dessa brechinha aí. Foi o Alba que criou, né? Então, Barcelona que ainda tá aí tentando achar um caminho aí pra contratar o Messi. Entendeu? Essa novela do Messi aí tá bem legal. Mas, enfim. Gavi oficialmente registrado. Ainda falta alguns aí. Ainda falta registrar o Inigo Martínez, que foi contratado. O novo contrato do Ronald Araújo. O novo contrato do Baldi. Ainda tem algumas prioridades pro Barcelona registrar na La Liga. Tamo junto, é nóis. Já sabe, quer fortalecer o canal, seja membro. Tem a opção pelo YouTube, seja membro. E também tem a opção via Pix aí na descrição. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou, Raci.